Olá galerinha, boa tarde, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, eu sou o professor polaco da escola de capoeira que seu filho ou sua filha estuda, né? A gente vai estar iniciando essa semana uma sequência de três vídeos onde vocês vão poder estar fazendo em casa com suas crianças mesmo que o espaço seja reduzido. Se tiver um espacinho um pouco maior, melhor. Se for reduzido, também não tem problema, né? Eu vou passar uma listinha de alguns materiais que a gente vai precisar pra poder fazer a nossa aula que é duas garrafas pets, enche-las de água dois pedaços de cordas, no caso eu vou usar os cordões que eu tenho em casa, né? Dois pedaços. Você pode usar cinta ou algum outro tipo de corda o que vocês tiverem. Vamos lá então? Vamos dar início a nossa aula? Vamos lá, vamos pegar as duas cordas que eu pedi pra vocês, ou as cintas vamos esticar elas no chão nas arestas da roda encontrei o passeio bom traz um espaço de cinquenta centímetros de distância uma da outra pra formar um corredor formou um corredor entrou outro alôzinho do coelho e vai caminhar nesse exercício que a gente está fazendo de início é um exercício de fortalecimento e aquecimento pra criança, né? vai adorando duas vezes vai e volta, depois vai e volta Oi gente! Voltamos de novo terceira parte da nossa videoaula a gente vai fazer agora a gíngua pras crianças algumas aí estão aprendendo outras já sabem, mas é sempre bom que for usar a gíngua porque a gíngua é a base da capoeira pegamos as duas cordas que eu falei no começo no primeiro vídeo fizemos um quadrado mantendo as duas garrafas dentro e vamos usar a garrafa como guia pra poder fazer a gíngua, né? entrou dentro colocando o pé pra trás trocou o outro pra trás trocou e fazendo sempre a troca de mão de braço, né? essas repetições elas têm que ser feitas bastante pra poder conseguir colocar isso em prática então a gente vai fazendo as repetições da gíngua e com a gíngua lá mais um exercício que é um dos golpes da capoeira que é a meia lua de frente a gente vai continuar no mesmo quadrado com as garrafas vai ficar só em pé e passando a perna por cima sem a gíngua agora pra eles se acostumarem a ficar passando a perna agora vamos fazer a cocorinha da capoeira o que é a cocorinha? a cocorinha é um movimento de esquiva onde eu faço pro meu amigo que estiver jogando comigo e consegui passar a perna por cima de mim a cocorinha é baixou mãozinha no chão mãozinha na frente do rosto e a cabeça de lado então a gente vai soltar em pé baixou fez pra um lado levantou fez pro outro vai fazendo repetições pra eles entenderem fazendo com as crianças, né? muito bem a gente chegou no final das nossas videoaulas foram movimentos simples movimentos mais tranquilos a gente vai ter mais videoaulas durante a semana ainda e no final da semana a gente vai juntar todos esses movimentos fazendo a ginga que vai dar o jogo da capoeira então segura aí não perde nenhum vídeo e se tiver curiosidade por mais alguma coisa pesquisa lá na nossa página vem brincar mais eu que você vai ver bastante de atividade pras crianças beleza? um abraço uma boa semana pra todos nós e se inscreva no canal Obrigado.